Chegamos aqui em Itu mais uma vez no Encontro Desferida do Viva Vida e a gente vai pegar o finalzinho ali do peixe fazendo a tatuagem, vamos correr, vamos ver se ele está sofrendo, ai meu Deus, está super cheio, está bombando aqui, não tem mais espaço. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Nas costas, vamos lá, caidões Ano, caidões Caramba Red Filmedal Equipo Caramba 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 Não, dói, dói, dói. A primeira pesada é a que vem. Não bebe, mas... Pequeno Fakras. Experimental, gente, é uma coisa legal. Sim. É a água. A segunda pesada é a que vem. É a mínima pesada. É a mínima pesada. Ó, oi, ó... Tudo bem, sabe? E aí O banheiro do gatinho, ela abre aqui os gatinhos, entra lá e tá aí. Que legal, gente. A garagem aqui, ó. Mansão ou não é? Sim, dá muito. Que da hora. R$50,00. É, é porque tem uma renda na coxa aqui, né? Essa é uma cadeira especial. E aqui também vira uma cama. Você tira essa parte de baixo. A parte de baixo vira uma coisa também. Mentira. E aí o quarto? É. 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 Tá, tá. Então, vamos lá. Muito maneirante! Olha o chapeazinho! Que linda! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí